Em diante 21 de Lucas e o versículo número 20 em diante 21 de Lucas e o verso 25 Parado por quê? Os céus serão abalados e então terão vir o frio do homem e uma nuvem com o corpo dele e grande glória Ora, quando essas coisas começarem a acontecer olhai para cima levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima Obrigado por descender os amantes Gostaria que todos prestassem atenção Todos Aleluia Vamos hoje Ontem falamos de uma matéria bem fácil da Bíblia que é a doutrina de salvação Hoje vamos na mais difícil Coisas relacionadas com o futuro Tudo nos faz crer e aqui não vai nenhum fanatismo religioso Também não é produto de mente nervosa Não é uma projeção imaginária da mente dos pentecostais seja ele daqui dos Estados Unidos ou do Brasil Mas tudo nos faz crer com toda a clarividência de que algo repentino e inesperado está para acontecer Já se fala até em crise financeira nos Estados Unidos Já se fala até em recessão Já se fala até em fechamento de bancos e instituições financeiras do país Parece-me que um vento veemente impetuoso está pairando sobre a terra com a nuvem escura carregada de demônios Deus jamais nos facultará o direito de vermos o que está acontecendo nesse exato momento agora no mundo espiritual e no espaço chamado atmosfera terrestre Eu creio que no arrebatamento só vai subir a metade dos crentes em Jesus Jesus nos previu que nos fins dos tempos haveria um esfriamento de amor entre irmãos e irmãos haveria uma apatia da fé um declínio e que nos fins dos tempos haveria duas igrejas uma Laodiceia e uma Filadélfia nós estamos vendo tudo isso haveria homens que não se contentariam e que chegariam mais perto de Deus a todo custo santificaria mais buscaria mais o Senhor que iriam relacionamento cordial com Deus mais íntimo e outros que se afastavam o espírito materialista cai na terra desenfreadamente uma apatia e a falta de apetite pelas coisas de Deus aí o sacerdote chora entre o altar e o alpendo e jejuma consagra e parece que o povo não tem ânimo para se levantar o coração do homem é terra que ninguém anda e ele só tem um trinco pelo lado de dentro e as bênçãos de Deus são ofertadas ao homem condicionalmente nem Israel todo vai ser salvo nem Israel a mesma palavra de Deus e aqui Deus irmão não está sujeito a mim nem ao tempo nem a você nem a ninguém ele é Senhor de tudo Deus não depende de ninguém ele usa o homem porque ele é misericordioso ele é Senhor mas a mesma Bíblia que diz que todo Israel será salvo a mesma Bíblia diz assim na frente o remanescente esse será salvo então Deus não tem compromisso literalmente com o homem mas vela para cumprir a sua palavra e as bênçãos são condicionais se quiser diz se ouvir diz se atentardes se andardes na luz se andardes como ele andou é condicional tem um se e gramaticamente a Bíblia está certa eu sou abençoado eu sou espiritual a proporção que eu quero e se eu não abrir o meu coração não tem pastor não tem evangelista não tem presbítero não tem palavra não tem nada que entre está cerrada as minhas entranhas a Bíblia diz cerrando as tuas entranhas fechando o teu coração estará porventura o amor de Deus em ti eu posso abrir posso fechar o coração é meu nem Deus manda no meu coração ele só manda se eu quiser porque existe duas facetas no cristianismo é Cristo salvador e Cristo senhor salvador ele é de 5 bilhões e 8 milhões de habitantes mas senhor ele é de pouca gente irmão um homem que disse que Jesus era senhor da sua vida foi Paulo ele disse com muita precisão Paulo servo de Jesus Cristo a palavra servo é doulos no grego doulo é escravo escravo não tem vontade própria ou tem escravo não come a hora que quer não toma banho a hora que quer não faz o que quer não veste a roupa que quer e nem vai para onde quer ele tem um senhor a quem deve dar satisfação servir a Deus na qualidade de crente é meu dever é meu dever é dever de todos os homens ele não faz porque entregaram-os a defacidão e a concupiscência da própria carne o que não acontece com o crente o crente crucifica a carne os desejos e as impurezas para agradar a Deus porque você tem compromisso com Deus a menos que você não queira compromisso com ele se você não quiser não faz nenhuma diferença Deus permanece sendo Deus inalterável glória a Deus sou eu quem preciso dele do seu amor da sua misericórdia da sua compaixão da sua graça da fé da compreensão da palavra de Deus da revelação sistemática das escrituras sou eu quem dele preciso Deus não precisa de uma mãozinha minha não irmão dá uma mãozinha não de nada desses favores Deus não precisa nem aceita Deus quer corações livres abertos disponíveis voluntários para servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico aleluia glória ao Senhor e a Bíblia diz dá um avisozinho para nós cuidado que Deus rejeitou Israel cuidado para todos serem rejeitados também que Deus não popou os ramos naturais cuidado teme situação de Israel foi muito triste vocês não queiram passar nós não queremos passar o que Israel passou por mais humilhado da terra foi Israel somente por causa de desobediência rejeição Deus mandou os profetas eles vieram madrugando falando testificando mataram apedrejaram o palco do maior índice derramamento de sangue da história de profetas patriarcas foi em Jerusalém foi um açougue de matança de gente depois Deus mandou Jesus Cristo quando Jesus expulsava demônios isso é nada isso é mentira e tu expulsa demônios para o Beelzebú quando Jesus chegar na casa dos pecadores para testificar do amor de Deus revelar-se como filho de Deus ele dizia isso é um bebarrão de pinga só vive cheio de cachaça bebarrão senta com os pecadores com milão e bebarrão chamar Jesus disso então foi uma rejeição tremenda agora a consequência veio foi cobrada com juros e correções monetárias se o irmão não quiser obedecer a palavra de Deus não abrir seu coração para dar glória a Deus o preço que o irmão vai pagar vai ser muito caro muito caro é cama é tuberculose é doença é caro quem conhece o evangelho e não honra a Deus como Deus o preço é caro nós somos prisioneiros de Deus para Deus nos escolheu para esse mistério nós não temos culpa de ter nos escolhido agora vamos honrar Ele como Deus como Senhor porque o preço é caro irmão e quem não dá primazia ao Senhor o preço de Israel foi caríssimo é uma nação eleita Deus escolheu entre os povos da terra houve uma supremacia daquele povo Deus escolheu disse para ele você é nação santa em ti serão bendita todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz Deus falou para Abraão mas foi triste a situação Isaia ouviu coisas que nós nunca vimos eles tiveram nove privilégios na história nove áureos privilégios nove que nenhum de nós tivemos adoção de filhos a glória Isaia ouviu a glória já pensou que havia a glória a glória era manifesto em três lugares no Velho Testamento era no templo era no tabernáculo e era no monte Sinai quando a Salomão oferecia aquele sacrifício ao Senhor a glória entrou na porta oriental do templo o sacerdote não podia entrar no edifício da Bíblia Ezequiel o mais difícil de todos eles que a Bíblia tem três linguagens alegórica figurada e literal e Ezequiel a maioria é linguagens alegóricas linguagens alegóricas você entendeu o que é isso? sabe porque eu bato assim com a mão e bato com o pé é da Bíblia é isso é o profeta chamando a atenção do povo para ouvir a palavra Ezequiel fazia isso está vendo? chamar a atenção Israel ouça a voz do Senhor batia com a mão que irmãos há um sono espiritual tão profundo em muitos crentes que tem que haver muito barulho para ele acordar e tem uns que são sonâmbulo andam dormindo eu conheci um primo que era assim meu primo era assim era quase terrível apesar de estar acordado rapaz abre a porta para mim ele saia andando dormindo dormia dez minutos em pé somando é o sono espiritual a pessoa está de olho aberto e está dormindo por isso que Paulo diz há muitos vozes entre fracos e doentes e muitos que dormem dormir aí não é dormir no Senhor não é dormir na igreja você dormir no Senhor é dormir na igreja tem olhos mas não vê não tem mais a revelação de Deus no olhar os ouvidos não estão ungidos para ouvir a palavra e nem desce mais ao coração não desce mais não há mais lugar irmão feliz do homem que Deus rejeitou nunca coloque a mão sobre o homem de uma pessoa quando Deus o tem rejeitado Saúl e Exaúl mesmo que buscaram o colágeno após a profanação Deus não aceitou mais o seu sacrifício é muito sério o juízo de Deus irmãos e nós vamos receber na eternidade o que estivermos plantados aqui a lei da semeadura é livre mas da colheta é obrigatória aleluia você pode semear o que você quiser hoje ou amanhã você vai colher porque Deus cobra amém Jesus amém fica os irmãos sabendo que o lindo está no anzol de Deus ele vai puxar a hora que ele quiser e feliz é o homem cujos pecados são cobertos cujos iniquidades são perdoadas amém meus irmãos feliz este homem que no mundo de crise materialista capitalista vive ainda em comunhão com Deus feliz é o homem que teme ao Senhor a Bíblia diz feliz serás e dirás bem a tua família serão como plantas de oliveiras ao redor da tua mesa feliz é o homem irmãos glória ao Senhor eu preguei na sétima convenção da Adonep de homem rico podre de ricos rico rico mas é rico mesmo no hotel Shelton no Rio de Janeiro e eu vi aquelas madames irmão aquelas madames ricas de empresários chorando a lágrima o louvor a coisa mais linda do mundo nunca vi o negócio aqui me empolgava fiquei mais crente de ver aquilo pessoas que pisam em cima do dinheiro assim e da glória a Deus reconhece que tudo vem do Senhor e conhece pessoas que não tem uma esteira onde cair morto irmão não dá glória a Deus é presunçoso ele é o dono do ouro e da prata se as vossas riquezas crescem não ponhas nele o vosso coração mas dá o primeiro lugar ao Espírito de Deus que Deus rejeitou Israel aleluia os profetas vieram madrugando testificando Israel matou matou Zacarias matou os sacerdotes matou matou o sangue de Abel clamava Deus mandou Jesus veio para o que era seu mas os seus viraram as costas Jesus chegou lá no monte das oliveiras profetizou aquela célebre frase e disse Jerusalém tu mata profetas e apedreiros que te são enviados quantas vezes que te ajuntar levaste as minhas asas como faz a galinha seus pintainhos e tome que isestes tua casa ficará deserta em verdade eu vou dizer que não passará esta geração a geração é 40 anos Jesus falou isso no ano 30 no ano 70 cumpriu Tito cercou Jerusalém a história diz Flávio José foi contemporâneo dos macabeus e história esse fato com muita precisão e ficou 42 dias lá de fora dos muros sem entrar eu não sabia por que aquilo mas por que o Tito uma pompa do exército de Roma não entrou na cidade de Jerusalém e não destruiu os muros de uma vez por que Deus me falou não podia entrar ele ficou esperando sabe o que a água se esgotar e o alimento não haver mais quando dentro dos muros não tinha água e nem tinha alimento mais sabe o que as mulheres faziam sabe o que as mulheres faziam eu quero que você leia Lamentações 4 e 10 em voz alta eu vou esperar o irmão achar e ler em voz alta Lamentações de Jeremias capítulo 4 versículo 10 leia meus irmãos quem encontrou leia por favor as mãos das mulheres piedosas as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos que eles serviram de alimento na destruição da filha do meu povo assim é para uma nação que não reconhece o tempo de Deus nós estamos correndo os mesmos perigos você sabe o que é isso quantas mães de família temos aqui levante a mão mãe de família mãe de família sim você tem coragem de comer o seu filho passar aquele filho que você ama que saiu das suas entranhas fruto do seu amor você tem coragem de pegar ele toste ele no fogo e comer assim pois é essas mães israelita comiam seus filhos vivos tu não conhecestes o tempo da tua visitação as mulheres grávidas a história vai mais na frente diz que as suas barrigas eram abertas extraiam-lhes as crianças do ventre colocavam gatos vivos dentro da barriga e costuravam soltavam tu não conhecestes o tempo da tua visitação tu rejeitaste eu vim para te amar para te proteger para te falar para te restaurar para te dar a minha bênção tu não me quiseste dessas minhas contas dessas tuas contas para mim eu vou escolher outro povo porque tu não me quiseste tu és primazia minha mas tu não me queres eu vou escolher outro povo que me honre que me dê o primeiro lugar é triste irmão isso é juízo estou pregando o juízo aqui hoje juízo sabe o que é juízo? crente que não dá o primeiro lugar ao Espírito Santo vai ser vomitado da boca de Deus vomitado Deus não tem compromisso com grande nem pequeno Deus vela para cumprir a sua palavra é juízo de Deus e eu sou profeta eu estou aqui como um profeta de Deus eu não estou aqui interessado no dólar dos irmãos eu estou aqui interessado em ser útil para a tua alma e te despertar do sonho Deus precisa de profetas não é de homens usando um brinco não é de profetas homens sérios que pregam uma mensagem séria aleluia o cristianismo que nós servimos é um cristianismo sério de um Deus sério aleluia e nós não estamos aqui para perder o nosso tempo não senhor estamos aqui com compromisso com o arrebatamento da igreja e a qualquer momento isso pode acontecer aleluia aleluia que Deus te desperte e talvez seja a tua última oportunidade hoje de te despertar do sonho espiritual que vives porque Deus fala como uma ou duas vezes depois não fala mais deixa o homem aleluia aleluia o homem que é repreendido endurece o coração será quebrantado sem que haja cura Deus rejeitou Israel foi duro o juízo ele disse olha aí para que a vossa fuga não acontece no sábado nem no dia de inverno sábado judeus na sinagoga inverno dificuldade para sair de casa e depois os judeus da diáspora fugitivos fugitivos ainda saíram correram saíram correram Deus olhou lá de cima e disse vagabundo sereis entre as nações juízo de Deus para onde vocês forem a minha espada vai atrás de vocês é triste irmão é triste não queira cair na ira de Deus a horrenda coisa é cair aproveite o tempo da graça abra o seu coração e deixe o espírito de Deus em sua vida aleluia desfrute as belezas do evangelho desfrute senão o bastão vai se passar logo passa mesmo Deus passa Deus está me usando para dizer isso eu não vim aqui para ser agradável eu vim aqui para falar todo o conceito de Deus aleluia aleluia porque Deus não poupou os ramos naturais não poupou os muros foram quebrados coisa triste as mulheres grávidas foram espetadas a espada os filhos foram queimados vivos e judeus de aliás para os saíram e Deus disse vagabundo sereis minha espada vai atrás de vocês não adianta que ninguém esconde se abraz de Deus você pode ir para onde você for tudo está nu e batendo aos olhos daquele que haverá lhe tratar glória a Deus para onde for para onde me ausentarei do teu espírito se colocar no meu dia acima das estrelas eu não me gabro mas se colocar minha casa no xerol ele não me fez para onde ele para onde ele lá vai Israel pelo mundo afora aí o diabo entrou num homem chamado Adolfo Hitler avô o balsapu já estava armado quando eles correram correram para Gomeria o antigo Crimeia Gomeria Gomer da Bíblia aleluia nazista escorreram para lá já tinham de boca aberta eles estavam debaixo da ilha de Deus rejeitaram foi cinco dispensações Deus mandou a seta e eles rejeitaram também é porque cadê a Deus desse não os profetas vieram madrugando falando tá explicando rejeitaram mataram os acarilhas mataram o Abel sem reclamar o pau quebrava e eles não queriam nada com Deus viram a glória de Deus revelada irmão viram milagres que nós nunca vimos você sabe que é uma pedra botar água eles murmuravam no deserto diziam olha estamos com saudade daqueles panelões de carne pepinos e cebolas e andro do Egito trouxeram para matar aqui você exclamava a Deus o maná chovia e uma exegésica eu estava lendo de um teólogo americano diz que o maná que Israel comia no deserto refletia no seu paladar o gosto que eles pensassem eu como um bom nordestino ia pensar em mangaba então você colocar o mandar na boca a Bíblia não diz mas todas as coisas são possíveis para Deus e na hora que você pensasse numa coisa que tem aquele gosto glória a Deus um pouquinho a fome lá na frente aí Deus você não aguenta mais não está demais está pesado o povo murmura toda hora eu estou murmurando sabe uma coisa Deus se eu não aguento mais não eu vou te pedir um favor vale um favor isso é o meu nome do teu livro isso nada isso nada isso aí eu não faço não o que é o que você quer é comida é carne eu vou mandar aí vinha uma nuvem e um vento oriental no grande mar caiu o corpo do alice no arraial o povo comia lá na frente tinha um desafio tremendo 600 mil cavaleiros para ouvir atrás montanhas crianças velhos e agora o que fazer quem sabe qual foi a lei processual que Deus usou para abrir o mar vermelho quem sabe de vocês quem souber ganha 5 dólares hein a vara não não você não pode falar que você já ouviu lá hein é suspeito suspeito ele é suspeito tá é o espião espião não pode falar qual era o que foi o vento hein o vento oriental é a vara autoridade de Moisés que sabe não Deus abriu o mar vermelho soprando com o nariz não interessa isso é lindo isso é lindo isso né soprou com o nariz e a bíblia diz que as águas sedimentaram ficaram duas paredes compactas paredes 15 e 8 bora com respolgar com respolgar é isso respolgar amontoaram as águas segundo Samuel 16 e 22 vou 22 e 16 rápido 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 minha gente vocês são tardios para ler rápido 1, 2, 3 já não, não, não segundo Samuel 22 e 16 opa onde é onde é que você está lendo ótimo continue continue fique de pé para ler a palavra do senhor irmão isso por santo sentido ok soldado pronto vamos glória a Deus muito obrigado pelo sopro do vento do seu nariz eu fosse você dar uma glória a Deus bem grande agora agradecendo pelo grande poder que o senhor tem não é maravilha isso e a glória do monte monte Sinai fumegava-se era tanta glória quando Deus disse Israel que faça uma cerca ao redor do monte nem homem e animais toque-se não morre era glória Israel viu aquilo privilégios tremendos muro de Jericó segundo a arqueologia os muros de Jericó não caíram nem para a direita nem para a esquerda ao toque das buzinas a terra se abriu os muros entraram a arqueologia prova isso entraram abriu a terra e o muro e Israel ouviu aquilo mas vermelho se abrindo a moça fervorosa correu na frente já pegou um tamborim do outro lado e já cantava só o senhor é Deus só o senhor é Deus cantemos com muita alegria dizendo que só o senhor é Deus Miriam tem razão sobrada e aquele fenômeno glorioso que só Deus pode fazer essas coisas grandes e pressionadas irmão você está diante de um grande Deus seu Deus não se carrega no bolso porque não é lenço nem debaixo as arquecidas que ele não é desodorante seu Deus anda com você no seu coração sinta a sua presença nesta manhã outra vez na sua vida glória ao Senhor Israel viu esses milagres esses fenômenos essas êxtases maravilhosas eternas monumentais indescritíveis e rejeitou pois bem sofreu lá lá estava Rodolfo Hitler a história diz que seis milhões de judeus morreram em câmara de gás e em campo de concentrações foram exterminados mas ainda escapou alguém aí Deus chamou a Oséias vem cá Oséias Oséias vem cá vai pois toma uma mulher de prostituições filha de prostituições entra ela porque a terra está cheia de violência e se corrompeu aí abriu e foi Oséias e tomou a Gómer filha de Dibraí e nasceram três filhos são linguagens simbólicas são três significados do hebraico eu não te quero mais desfavorecida ou desamparada você não é meu povo Israel mais e Jezeriel significa Deus voltará para vós o amor de Deus é tão grande está escrito pelo profeta Isaías pode uma mãe esquecer-se do seu filho aqui amamenta isso não é para a igreja não pode ser aplicado mas a interpretação é para judeu todavia eu não me esquecerei de ti Israel um povo rebelde contradizente teimoso murmurador e Deus está dizendo eu te amo a si mesmo eu te quero uma paciência que Deus tem com a gente é demais todos vocês são tribulosos eu também sou tribuloso todos vocês são como criança eu também sou como criança damos trabalho a Deus demais uma hora nós queremos uma coisa e não queremos mais já viramos a mesa e Deus está acompanhando aquilo devagarinho a primeira vez que ele manifestou o seu Abraão ele disse eu sou Jeová a segunda vez ele disse eu sou Jeová é o Shaddai quer dizer eu tenho seios para te amamentar é isso a palavra Shad seios que amamentam glória a Deus Abraão quer crescer na graça quer tome do meu leite quer crescer na graça alimente do leite espiritual do Senhor e a Bíblia diz desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos meninos nós somos crianças temos ouvido tão pouco falar dele a nossa combuca é tão pequenininha e o poço é tão fundo glória a Deus que Deus abra as revelações do céu esta manhã e que venha contribuir para a grandeza do seu nome e a tua edificação espiritual que este culto desta manhã seja registrado como culto do despertamento espiritual da tua vida amém esse é o desejo do meu coração como teu irmão em Cristo eu não sou mais nemendo que você eu sou teu irmão quero o teu bem porque Deus rejeitou Israel saíram pelo mundo afora o pastor leu e agora tristes pelo mundo afora um povo que não canta a Bíblia diz quem está alegre cante há uma adagio que diz assim quem canta os seus males espanta Israel passou quase dois mil anos sem cantar sem pátria sem Deus sem teto mas sem perder sua identidade aonde estava voltava-se ao meio dia para Jerusalém e dizia temos saudade de Sião então canta não poderemos cantar estamos em terra estranha glória a Deus mas eu louvo a Deus que a Bíblia está cumprida na sua literalidade aleluia houve um fenômeno em 1948 e não foi Oswaldo Aranha o brasileiro que quis decretar é aí que você se engana é a emancipação nacional e política de Israel não foi ele coisa nenhuma que ele era inimigo dos judeus ah quem não conhece a história eu falo essas asneiras diz que foi ele que foi Oswaldo Aranha não foi nada foi Deus quem falou e a palavra de Deus não volta vazia eu quero que você leia Isaías 66 verso 8 leia quem jamais ouviu tal coisa é uma dimensão quem jamais ouviu tal coisa sentindo a leitura quem viu coisa semelhante pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia pode-se-ia fazer nascer uma terra num só dia nasceria uma nação de uma só vez nasceria isso é uma incógnita nasceu uma nação de uma só vez e já deu a luz já deu a luz os seus filhos quanto diz glória a Deus glória a Deus quem entendeu a profecia diga aleluia glória a Deus e poucos entenderam glória a Deus o conhecimento e o floresta o reflorestamento de uma nação Israel hoje aquelas arpas que estavam no salgueiro não estão mais se você pegar um avião aqui em New Jersey em Elizabeth e for para Israel hoje quando você descer lá no aeroporto se você quiser escutar o canto do cião você já escuta a orquestra sinfônica toca com o violino o chamado a esperança a língua que Jesus falou a língua que Jesus falou do ca-di-ma lo-lo-a-ma-de-or-o-xala-a-i o-au-au-de-ti-vas-te-que-te-do ca-di-ma-au-pe-ne-o-far-si o-au-au-au-de-ti-vas-te-que-te-do no barraque-se-o-r-u-r-u-xala-ra-i barraque-se-o-r-u-r-u-xala-ra-i na nossa língua materna é isto mas as nossas esperanças ainda não terminaram de no ano de dois mil está em nossa terra Jerusalém enquanto arde no peito da alma judia as nossas esperanças estão em ti cião ao-au-au-de-ti-vas-te-que-te-do cante comigo ca-di-ma-au-pe-ne-o-far-si ao-au-au-au-de-ti-vas-te-que-te-do barraque-se-o-r-u-r-u-xala-ra-i aleluia vamos adorar ao senhor pela sua palavra te bacalamás te louvamos pela bíblia te louvamos pela tua palavra cumprida em nossos corações te louvamos pelo regresso de cião te louvamos pelo regresso de cião te louvamos porque a tua palavra é verdade senhor obrigado porque estamos tão próximo da tua volta o teu povo volta a sua terra para te esperar Jerusalém será a sede do milênio universal estaremos em glória contigo naquele dia e seremos sacerdotes e reis ao teu lado e reinaremos contigo por mil anos amém oh Deus revelou estas coisas para nós os crentes o mundo não entende nada disso nada, 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 nada estou sentindo a presença de Deus aqui bem forte dentro de nós oh senhor eu te agradeço porque a tua palavra é fiel eu não sou crente pela cabeça dos outros mas por convicção absoluta da verdade da tua palavra obrigado pela tua igreja obrigado por estas vidas que ainda estão no teu altar por alguém que ainda anda de branco contigo e não se contaminaram em todos os lugares tu ainda tem os teus e tu vai atrair para si no arrebatamento aqueles que são teus tu vai tirar de muitas igrejas e apartar aqueles que são teus aquele que for fiel andarão de branco comigo escreverei o seu nome o nome do meu Deus da cidade de meu Deus a nova Jerusalém que vence no céu do meu Deus aleluia Senhor obrigado seja louvado obrigado por estes momentos eu não vou esquecer tão cedo o Senhor eu estou entendendo o gemido dos teus filhos obrigado porque somos crentes e tu não lhes revelar que essas coisas o mundo não sabe o mundo só conhece de sexo ilícito e pornografia e moralidade e vidas alcoólicas obrigado Jesus pela beleza moral e estrutural das profecias na Bíblia que diz assim eu não destruirei os leões meus filhos e os leões essa palavra pode ser aplicada para a Inglaterra e Estados Unidos quando Israel não tinha água quando Israel não tinha armas estava nu e festístimo estava na prisão e foste vermes estava com sede e deste-me de beber foi a Inglaterra que fez isso através do tratado de Belfort foi a Inglaterra que mandou técnicos a Israel para irrigar as colinas de Golã o deserto Neweb hoje a profecia de Isaías 35 floresce o deserto florescendo como Narciso um dos maiores exportadores de laranja do mundo em Israel agricultura dando no deserto água trazida do mar dessalinizada tornando-se potável tomates grandes que aparecem nos cubos é a profecia em eminência perto do monte de Sião tem uma fábrica eu sou crente por causa disso eu não posso eu tenho crença eu tenho crença dentro do meu sistema nervoso a crença do Evangelho é estar dentro do meu sangue dos tecidos osteobráficos eu não sou crente na cara de ninguém eu sou crente no Evangelho de Deus eu tenho a salva eu sinto salvação no tendão de Aquiles dentro do meu maxilar superior da minha mandíbula eu sinto salvação nas minhas células no meu intestino delgado no meu intestino grosso até nos ossos dos meus ouvidos eu sinto o poder da salvação no martelo na picorna no estrigo dos meus ouvidos glória a Deus e o crente que não sente isso é um infeliz é um eterno infeliz o homem que vem para a casa de Deus e não volta vazio como entrou é um eterno infeliz é melhor ser um pecador inveterado porque não prova de lá e nem prova do cara o que é que a Bíblia diz? não serve um crente morno morno é vomitado ou você é frio ou é tente você não tem que ser crente lá no céu você tem que ser crente em Filadélfia pegando fogo e derramando aleluia e não interessa se Davi chegasse aqui e começasse a dançar você ficaria escandalizado com ele pois é ele dançou o povo cantava a terra tremia os cantores de azar cantavam a revés já não tu imaginava o campo a terra tremia a arca vinha livremente ele esqueceu se que era rei perdeu a etiqueta e começou a bailar ninguém tem nada a ver com isso se ele chegasse aqui eu ia escandalizar eu ia dançar em tanto em culto já participei de avivamento no Brasil em mão de todo mundo fica criança Deus pegar o povo duas horas da tarde só despedir o povo sete horas da manhã do outro dia isso foi em lá em Santa Catarina dança todo mundo fica todo mundo descontrolado você vê que aí pastores velhos com 40, 50 anos do ministério na prensa de Deus todo mundo sorrindo porque um homem cheio do Espírito Santo ele não fica com cara feia não cara feia é falta de alegria todo homem que fala línguas estranhas ele fala rindo a melhor terapia para a alma do homem é falar em línguas estranhas e é o único idioma que o diabo não conhece porque é mistério só Deus sabe que você fala eu duvido um homem falar em línguas estranhas não, não fala em línguas sorrindo deleita o alma sempre tem um observador sempre tem um na igreja que não gosta de muito barulho sempre tem um aqui tem também aqui não é exceção em todo lugar tem um que fica só observando e quando o povo faz muito barulho da glória eles ficam assim meniníssimo 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 deixa os meninos com Jesus é melhor ser menino com Jesus do que ser adulto frio Davi dançava se alegrava e Mikau olhava de lá e dizia tem peijo não é? cadê tua compostura tua ética se descobrindo perante o povo como quem se descobre qualquer vadio Davi cheio da graça de Deus olhou para ela e disse olha Deus rejeitou teu pai que na porta está infeliz e escolheu-me a mim rei no seu lugar e na presença do Senhor eu estou me alegrando ninguém tem nada a ver com isso ninguém tem nada a ver com isso aleluia Deus foi embora alegre, satisfeito mas o culto tinha terminado para aqueles 68 mas para aqueles dois não ficaram lá eu não ensegui minha poção eu vou lutar com Deus ficaram lá rendo glória a Deus profetizando e Josué filho de mundo a tribo de Efraim olhando olhando e falando assim dele, libe, fanático para que isso? cristianismo é esse da América né? três pessoas num culto tudo frio isso é que o diabo gosta disso mesmo é verdade esse tipo de gente que não dá glória a Deus com a cara amarrada empurrado tem que carregar nas costas os crentes mal acostumados tem que telefonar para vir para a igreja isso é falta de espiritualidade falta de convicção de salvação é dever do crente servir ao Senhor agradecer a Deus nada de telefonar para vir para a igreja servir na casa do Senhor todas as noites Davi era mais rico do que você do que eu servia a Deus todas as noites e aquele que mais não aguentou aquilo não chamou o pastor da igreja o pastor Moisés quem é? quem é Josué? rapaz, você não está como no meio do povo não, eu estou aqui frio mas eu estou frio que só a Antártida o que é que ele está vendo? eu, eu ele meu idade e minha idade não param de profetizar proíbe quando eles pararem com isso irmãos línguas estranhas poder de Deus não escandaliza pecador que escandaliza é um pecar e ficar com o pecado encoberto na casa de Deus é você pecar as escondidas pensando que Deus não está vendo e esconder é juízo tristeza a consciência fica em tormento não tem pregador e nem mensagem que alegre o homem fica uma consciência manchada quem faz o homem estar alegre é ter uma consciência livre satia lavada no sangue de Jesus Cristo ele voa com a pluma e Moisés olhou para aquele homem cheio do Espírito Santo e disse rapaz vai te converter rapaz tens tu ciúme por mim tomar a Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que Deus lhe desse o seu Espírito eu também digo isso tomar a Deus aleluia porque eu dou muito mais valor trabalhar com um homem só evangelizando um homem alegre do que com duzentos atrás de mim todo capiongas vamos cantar o índio vamos cantar o índio tomar o água sem vigiar aleluia aleluia Deus está apurando a igreja irmão a peneira está passando e somente os fiéis vão ficar firmes diante do Senhor aqueles homens e mulheres que tem compromisso com Deus aleluia satanás não suporta uma igreja viva o diabo usou uma uma babarurixá agora no interior de Santa Catarina uma macumbeira lá e falou bem alto numa sessão espírita detesto tenho pavor daquelas línguas estranhas que os pentecostais falam e tem mesmo e tem mesmo o diabo não aguenta irmão a igreja espiritual aleluia a igreja e os crentes não dá glória a Deus irmão o demônio chega acaba o culto vira banco tem crente que sai até pela janela que se corta todo o indivíduo não tem poder de Deus nós estamos numa guerra espiritual irmão quem vem para um culto vem para uma guerra isso aqui é guerra isso aqui é guerra ninguém fica aqui desarmado não te arma te municia pega a proteção do sangue de Jesus pega as armas de Deus para entrar nesse combate entra clamando o sangue do Cordeiro de Deus entra falando línguas estranhas entra em jejum e oração porque não temos que lutar meus irmãos cuida carne e sangue mas cuida principados e potestados glória a Deus glória a Deus glória a Deus bendito seja o nome do Senhor Israel foi rejeitado porque não deu a primazia para o Senhor eu louvo a Deus que hoje já é uma realidade glória a Deus mas ainda está faltando voltar muitos judeus tem aproximadamente 8 milhões de judeus lá mas vai voltar mais porque Jeremias disse naqueles dias recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde ela foi jantar trai seus apreços multiplicados e nenhuma delas faltará eles estão fazendo tudo irmão agora tudo lá em Israel tem uma fábrica eles estão fazendo a coroa a mitra do sacerdote a mesa dos pães asnos a pia candelado de ouro toda a indumentária do tabernáculo as pedras de onyx do peitoral do sacerdote que Israel espera voltar o milênio e o sacrifício Israel que é o rei e Jesus virá de 3 maneiras para a igreja de uma maneira para Israel de outra maneira e para os gentios que não é igreja nem Israel de outra maneira para os judeus Jesus virá com 2 credenciais uma de Messias e outra de Libertador para extinguir o pecado do seu povo para os gentios que não são judeus nem igreja ele virá com 3 credenciais o rei senhor e juiz e para a igreja ele virá com 2 credenciais uma de noivo e outra de esposo para levar para as bodas do goleiro essa é a melhor de todas elas glória, 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 glória ao Senhor então isto está se cumprindo na sua literalidade Israel que é o rei o rei não aparece eu falei ontem se alguém provasse documentariamente genealogicamente que era descendente da tribo de Judá seria hoje aclamado o rei de Israel Israel que é o rei Israel não é o país primeiro ministro não, Israel é o país de rei mas o rei não aparece cadê o rei? não aparece porque ninguém prova que ser descendente da tribo de Judá até hoje uns provaram que era tipo de Levi da tribo de Efraim da de Manassens de Zé Bolon de Zacar de Rubens de Simeão mas ninguém prova que era tipo de de Levi de Judá é um mistério João disse eu chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro e na hora que eles choravam o ancião tocou não chores mais está aqui a solução do problema o leão da tribo de Judá aleluia então Jesus vai provar ele arrebata a igreja passa sete anos depois vem glória vem glória na metade da semana nessa posição assim ele vem nessa posição não vem assim nem assim ele vem assim com milhares de salvos já passaram no tribunal já passaram nas bodas e agora vem glória para o milênio a Bíblia diz todo olho verá até os que transpassaram todo olho verá aleluia ele vem assim devagarinho é a porazinha vem devagarinho a Jerusalém celeste clareando a terrestre naquele dia ninguém vem ao hospital para decisão de nada ninguém vai a Paris nem a França nem a Madrid nem a Ingloslávia nem a Chefe Jová nem a União Soviética não todas as decisões internacionais estarão em Jerusalém ela será a sede dourada do reino teocrático do Senhor vale a Deus só crente salvo entende isso vale a pena ser crente vamos dizer bem alto vale a pena ser crente salvo completo é salvo é porque tem uns que não está salvo está na igreja mas está perdido dentro da igreja tocando cantando pregando orando e está perdido que o espírito não testifica mais com o espírito dele que é salvo ele não sente nada não vê nada só vê o defeito dos outros mas a alegria da salvação não tem mais você lembra daquela mulher dos evangélicos que perdeu a dracma dentro de casa o problema não é perder o problema é perder fica nessa vida que você viu acostumado com essa vida ruim mesmo ruim doente bichado e você nem se preocupe o problema não é perder a alegria e a salvação o problema é se conformar com ela é isso que é o problema sério você perdeu era um crente alegre no começo alegre agora perdeu aí ficou conformado aleluia glória a Deus o problema não é perder se conformar viver nessa vida inútil a mulher perdeu também mas foi buscar pegou uma vassoura tirou o lixo todinha pegou uma lamparina quando achou irmão fez um estardalhar saiu para o lado de fora gritando alegrados comigo alegrados comigo já achei a minha moeda perdida todo crente que recebe renovações ele faz um estardalhar eu conheci um homem que diz assim eu quero receber batido com o Espírito Santo mas como esses crentes recebem eu não quero não um algazar tremendo uma gritaria tremenda pra que isso? aí Deus um dia pegou ele encontrou com esse outro e pegava e te mostrou como é a cor da chica eu te mostrei era um advogado todo de branco todo mundo porque tem umas pessoas que parecem que não cabem nem a roupa dentro dele é inchado aquele orgulho que vira na cara dele mas Deus é tão bom irmão que a Bíblia diz Deus dá o seu Espírito para os filhos e até para o rebelde até para o rebelde Deus dá o Espírito que coisa tremenda e Deus não tem conselheiro aí pegou aquele irmão no culto de oração todo mundo orando de joelho ele era em pé o Espírito Santo veio irmão tocou numa velhinha assim tocou a mão na cabeça dele ele começou a dançar aí ele caiu não aguentou caiu debaixo do banco aí Jesus batou ele com o Espírito Santo debaixo do banco ele levantou saiu com o banco na cabeça falou glória a Deus meus irmãos o que é o homem o que é o homem diante do poder de Deus aleluia e que adianta tanta vaidade e tanto orgulho se isso aqui é uma carne podre quando morre três dias estoura tudo os veem como febe ao mau cheiro terrível a melhor coisa para o homem na terra é aproveitar o tempo e o tempo todinho da glória ao Senhor aleluia ao Senhor agradecer a Deus glória a Deus existem dois perigos o pastor falou um eu quero falar o outro uma pessoa que não dá glória a Deus pode acontecer duas coisas com ela pode inspirar comida de bicho dessa morte eu nunca vou morrer eu nunca vou morrer comigo de bicho porque não dá glória a Deus eu não porque não dá glória a Deus eu não e outra coisa que Deus faz para uma pessoa quem não dá glória a Deus é perigoso até comer capim você lembra da Bucodonosor? não dá glória a Deus não, né? puxou pela orelha assim vai comer capim, vai toma cresce as pernas cresce as unhas fica lá molhando do orvalho do céu não, não deu glória a Deus aprenda a glorificar ao Senhor aprenda a ser grato ao Senhor meus irmãos há países da história que os crentes dão glória a Deus só porque vem a torre da igreja de longe já fica dançando dando glória a Deus agradecendo ao Senhor de longe países da cortina de ferro quando era divinamente proibido países como a China que tem o maior número de viúvas do mundo você sabe que em 49 ao setembro matou todos os pastores da China queimou as bíblias na pressa vermelha hein? e no comitê internacional da conferência mundial o pastor perguntou vem cá será que tem alguma representante aqui da China eu acho que não tem não porque mataram todo mundo e apareceu uma velhinha numa bengala assim bem velhinha lá vem ela chegou lá em cima com dificuldade e disse reverendo o evangelho na China não morreu tem 10 milhões de salvos eu sou pastora que não pode ter pastor eu sou pastora Deus usou o sangue dos nossos maridos para proliferar a semente do evangelho oh glória a Deus esta palavra não morre meus irmãos esta semente não morre não volta vazia esta palavra que eu estou pregando ela hoje aqui ela vai produzir efeito na sua vida se não produzir hoje vai produzir a média e a longo prazo ela não vai voltar vazia Deus vai te transformar em outro homem porque Deus quer contar com você para uma grande obra louvado seja o nome do Senhor não se conforme em viver esta vida inútil na casa de Deus no dia que você vir para a igreja e não chorar aos pés de Jesus pergunte para Ele o que está acontecendo na sua vida se há algum pecado se há alguma coisa se há algum atrapalho confesse deixe e torne-se um instrumento na mão de Deus todo mundo gosta de estar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo eu detesto o crente vazio eu não me faço acompanhado de ninguém vazio eu gosto de um homem cheio alegre que dá glória a Deus que chora que profetiza que fala em línguas estranhas aleluia anda com um bom e serás melhor do que ele ou igual a ele anda com um péssimo e serás péssimo pior do que ele quer melhorar a sua vida espiritual procure uma pessoa espiritual semelhante após semelhante aleluia glória a Deus ande com uma pessoa de lágrima uma pessoa que jejue uma pessoa que ore a Deus que busca o Senhor aleluia sua vida espiritual vai melhorar vai crescer aquela unção será repartida do seu irmão para você aleluia glória ao Senhor glória a Deus glória a Deus glória a Deus a palavra a palavra a palavra de Deus eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês e tenho certeza que o Senhor tem negócio cada um de nós aleluia nesta última arrancada da igreja aleluia glória a Deus glória a Deus Israel voltou a sua terra a figueira já brotou tudo nos mostra que não temos mais muitos anos para o maior acontecimento da história não está faltando mais nenhum sinal para Jesus voltar todos estão empridos é um problema somente de tempo e vai ser em sete milésimos do segundo rebatamento ninguém o verá ele ficará nos ares todos os mortos salvos ouvirão o alarido serão atraídos como imã e uma nuvem para no céu atmosférico e esconde a igreja da vista dos pecadores todos os que ficarem crentes desviados sofrerão mal do toque das sete trombetas com abertura dos sete senos é o juízo de Deus a Bíblia diz que a Saraiva de um talento um talento é 42 a 60 quilos vai cair na cabeça dos homens as águas dos rios e dos mares ficarão quentes porque o sol será ferido e aquecerá sete vezes mais a terra é o dia da ira de Deus que Deus tenha misericórdia de nós haverá uma doença espalhada do mundo chamada fogos selvagens chamada de úlceras empola a pele queima arde e haverá uma morte lenta o homem vai morrendo devagar haverá ânsia vontade de morrer e não pode será o pior dia de toda a história de vez que nunca houve um dia como aquele todas as pragas caíram na terra haverá tanta dor que os homens morderam a língua e gritam com ansiedade montes rochas caem sobre nós e esconde-nos da ira daquele que está sentado sobre o trono oh eu tenho misericórdia que mais de 3 bilhões de homens e mulheres não conhecem Deus são candidatos ao juízo final eu quero fazer uma pergunta quanto de vocês tem parentes que não são salvos fiquem com suas mãos levantadas e permita-me que eu faça uma oração pelo seu parente pelo seu filho sua mãe seu irmão onde estará o seu filho esta hora seu pai mãe irmão tios parentes se aproxima o dia do juízo quem poderá subsistir pai santo pai santo pai santo querido olha para estas mãos dos teus filhos olha para esta lágrima esta lágrima quente esta lágrima sincera pribicar-se por lavar de paixão quando a hora do juízo de Deus se aproxima sobre a terra os pecadores apresentação perante um Deus não haverá misericórdia do juízo mas eu te peço paizinho querido salves a nossa família em tempo hábil e oportuno salva os filhos dos teus servos pais mães aonde estiver aquela pessoa que não é cristão vai agora pelo teu espírito fala aquela mente aquela consciência aquele coração antes que seja tarde demais pai de amor acolhe estas lágrimas sinceras no teu depósito memorial leva-nos às eternidades responde a nossa agonia pois é tão sério é tão sério o dia do juízo final aleluia 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 Todas as obras estarão batendo aos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Será a hora inigualável do juízo de Deus à terra. Zacarias disse que o calor da terra será tão grande que os olhos dos homens. Apodrecerão em volta da sua órbita. Mas para vós, o amado, que temeis ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação trarei debaixo de vossas asas. E saltareis e até correreis com bezerro solto nas estribarias, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos querem outra vez consagrar as suas vidas ao pé do Senhor? Senhor, se levante todos e se ajoelhem neste altar. Eu quero apresentar-lhes a Deus como sacrifício vivo e como oração suave às suas narinas. Recebe este culto, recebe este sacrifício. Recebe estes joelhos que se dobram como ato racional e agradável. Comeces agora a cheirar a nossa oração, que ela soa como incenso aromático às suas narinas. Nós nos consagramos outra vez a Ti. Consagramos-nos para o Teu serviço. Consagramos para o Teu labor. Consagramos para a Tua causa. Consagramos como oferta suave. Perdoa os nossos pecados de negligência, falta de oração. Perdoa, Senhor, a nossa preguiça. Muitas vezes não Te buscamos como convém. Perdoa os momentos que passamos, momentos que estragamos do nosso tempo precioso, ociosos, sem manter um contato íntimo de comunhão contigo. Quero Te pedir uma bênção para a Tua querida igreja em Elisabeth. Para os Teus filhos que estão aqui esta manhã, sacrificaram alguma coisa e por amor ao Teu nome se voltaram para a Tua casa e para o Teu altar. Tu já estás em recompensão a todos eles. Abençoa o Teu servo, irmão Melchior. Seu ministério é entre os santos, Sua família. Teu servo, pastor Elberto, dos santos com a Sua família. Tomem Tuas mãos. E esta igreja que Te pertence, Tu as comprastes. Tu as comprastes com o Teu Senhor. Recebe, recebe mesmo, a nossa adoração sincera. Em nome de Jesus. Aleluia. Podeste ficar em pé, queridos santos. Levante Sua mão direita comigo ao santuário. Feche os Seus olhos. Diga comigo, Senhor. Senhor, eu reconheço as minhas ingratidões e minhas fraquezas para Contigo. Mas no fundo de minha alma, há uma centelha de amor por Ti. Ajuda-me, Paisinho. Ajuda-me, Paisinho. Eu sou fraco, mas Te amo. Te amo, meu irmão. Mas também, eu amo a você, querido irmão. Abraça seu irmão e diga para ele. Eu te amo, Jesus Cristo. Renove a comunhão com seu irmão. Ó o quão bom e quão suave é. E os irmãos se reuniam. O óleo francioso que desce sobre a barba, a barba dela. Glória nos seus filhos. Amor assim, eu amo. Amor assim, eu amo. Amor assim, eu amo. Se não sabes amar Tu precisas orar A melhor oração Eu amar A melhor oração Eu amar Eu amar Se não sabes amar Tu precisas Se não sabes amar A melhor oração Eu amar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Pode assentar irmãos por favor Deus abençoe cada um Se eu soubesse que fosse assim Eu teria cantado só um hino Eu teria cantado só um hino Deixado de dar oportunidade Para alguém cantar E começar logo a palavra Nós precisamos de momentos assim Alguém chama isso de palavra fria Não é palavra quente Chama de palavra fria Sabe o que é palavra fria No sentido espiritual? Aquela palavra que Deus usa o nosso raciocínio Nosso sentimento Para poder entendê-la Sem emoção Sem emoção Não deixa Nós temos falado aqui Ou o crente serve a Deus Ou serve ao diabo Eu vou consertar o que eu falei Ou o crente serve a Deus Ou o diabo toma a sua vida Só há dois caminhos Deus vai nos dar vitória Está dando vitória Não senhor Aleluia Deus está dando Tem dado vitória Opa mudamos de novo Deus tem dado vitórias Amém Deus tem dado vitórias Ajudem-nos em oração Que esta obra não é minha Sim Eu não dependo irmãos Eu não dependo Eu dependo de Deus Dependo das orações dos irmãos Eu vivo só Eu não posso Enchendo o ouvido da Cléria De coisas Mas eu preciso De ajuda espiritual Preciso de pessoas Eu me lembro que uma vez Um pastor novo Um moço novo Vou encerrar já já Um moço novo Com 26 anos Pessoa nossa Pessoa conhecida nossa Muito amigo meu Ele assumiu uma igreja Quando assumiu a igreja O pessoal estava acostumado Com o pastor Há muito tempo Assumiu a igreja Alguns dos irmãos Falaram Colocar um menino Porque o rapaz Cresceu no meio da igreja Mas era um homem de Deus Ele só não tinha idade Para o costume do pessoal Acostumado com o pessoal De mais idade Afinal Deus usa quem quer Deus usa quem quer Então aquele moço A medida que ele subia No púlpito Algumas pessoas Ele ia só percebendo Que a casa ia ficando vazia Não é o caso Que acontece aqui Aí chegaram perto dele Quatro pessoas Quatro pessoas somente E disseram pra ele Irmão Chamaram até por apelido Dezinho O apelido dele Dezinho Todas Esses quatro irmãos Todas as noites O Senhor tem me despertado Pra orar por você Pra que você seja Uma bênção Nas mãos do Senhor É isso A melhor coisa que tem Que o homem Que serve ao Senhor Que satisfaz Ao homem De Deus O homem que serve ao Senhor É saber que pessoas Oram por ele Orem somente Eu não preciso de sonhos Ninguém sonhar comigo Não preciso não Eu não preciso de sonhos Não preciso não Agradeço pelos sonhos Sonho Devolva seu sonho Para o Senhor Faça Como aqueles homens Sábios que fizeram Assim Oravam E se atormentavam Enquanto Deus não desse A interpretação do sonho Eu agradeço os sonhos Mas agora Uma coisa Que eu agradeço Recebendo Os nossos filhos Não precisa Os nossos filhos Sirva ao Senhor Com toda a sua força Sirva ao Senhor Nós chamamos um culto assim Sabe como? Culto dos fiéis Sabe o que é um culto dos fiéis? É quando há um temporal E chega gente molhado Dos pés à cabeça Chegam pessoas com a sacola Não Nós temos experiência disso no Brasil Pessoas com a sacola na mão Com outro par de roupa Porque eles sabiam que iam molhar Aqui não Não acontece isso Você molha dali aqui Mas no Brasil Era de bicicleta Era a pé E não faltava um culto Jesus batizava com o Espírito Santo Jesus curava Enfermidades Irmão Almeida esteve lá Dificuldades Dificuldades não seguram a crente A Bíblia fala que Nada nos separa Do amor de Deus Quanto mais amor nós temos Mais nós queremos Prestar as suas canções Glória a Deus Eu fico feliz demais Por saber ainda Que Deus tem usado Homens Deus tem usado homens Deus tem usado Ao longo dos tempos Deus tem usado homens Pessoas E pode nos usar O Senhor é misericórdia Por causa da sua misericórdia Não que mereçamos Mas sempre Eu tenho isso comigo Eu oro assim Senhor Fraco ou forte Eu sou do Senhor Eu tenho coragem De dizer que sou do Senhor Forte Fraco Com todas as minhas fraquezas Eu sou do Senhor O Senhor usa Aleluia Coloquemos-nos de pé No recanto seleto Seu aposento Sua família Com muito amor Eu vou levando Para minha esposa querida E minhas filhas As lindas impressões De um homem de Deus E eu prometo Ajudar-lhes Nas minhas orações Por ele é Deus Para que Deus lhe dê Graça, ciência Inteligência e sabedoria Para dar sequência No apacentar Do rebanho do Senhor E eu queria fazer Uma perguntinha Para vocês Quanto de vocês Gostaram de mim? Levante as mãos Muito obrigado Então se vocês gostaram De mim Adquira minhas fitas De pregação Mostre-me A tua fé E eu te mostrarei As minhas Obras Ministério não é profissão Ministério é vocação Não vim aqui Para ganhar dinheiro De ninguém Vim aqui Para pregar a palavra De Deus Agora Deus é sabedor Do que eu vivo Do ministério Não sou assalariado Por nenhuma igreja E nem ando pedindo Nada a seu ninguém Todavia Se o irmão Levar uma fita De mensagem Mostra Contribuindo Com a sustentação Econômica Financeira Minha De minha esposa De minhas duas filhas Thank you very much God bless you Brothers Acho que de tudo bom Que ouvimos Foi isso Agora por último Não, não É brincadeira É brincadeira Também estaremos aqui Meus irmãos Às 15 para 6 São 5 e meio Estaremos aqui Com a escola dominical Esforcem Por vir à escola dominical Esse grupo todo A escola dominical Por tirar os filhos De serem atraídos Pelo mundo Quando crescer Pensem nisso Oremos ao Senhor Então para o encerramento E querem agradecer Mesmo ao pastor Pela sua Sua colaboração A sua palavra Por ter passado Momentos de adoração Aqui conosco Amém Quem quer agradecer Diz amém 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 Nosso Senhor Não há Senhor Não há Senhor Do nosso lado Nesta noite A escola dominical Dá-nos uma inquietação Senhor Para que possamos Vim para a casa Do Senhor Só o Espírito do Senhor Só o Espírito do Senhor Pode fazer isso Desperta do Senhor Para mim Para a casa Do Senhor Jesus Jesus O grande amor de Cristo E a comunhão doce Perenice Suave Confortadora Saradora Ressuscitadora Que o Espírito do Senhor Seja com Deus Amém Glória a Deus Deus abençoe